Os motoristas já sentem no bolso a volta da tributação sobre os combustíveis. Em Belo Horizonte, a gasolina chegou a ficar 12% mais cara nas bombas. Com a volta da cobrança de impostos federais sobre combustíveis, o preço da gasolina e do etanol já voltou a subir. Em Belo Horizonte, o que se vê nos postos é a gasolina vendida por mais de R$ 5,00 e o povo descontente com o preço. A situação está triste, porque hoje estava um preço R$ 474,00. Hoje já está R$ 5,44,00, é difícil. Usa o carro e transportadora. Vai pesar para todos. Esse tributo, a volta do tributo está acabando com a gente. Está complicado, viu, amigo? Coloquei ele R$ 50,00 e não deu nem 10 litros. Mas além do aumento do preço nas bombas de combustíveis, o fim da desoneração dos impostos pode gerar a alta de outros produtos e serviços que dependem do transporte rodoviário para distribuição. O transporte de produtos e alimentos vai ser o setor que vai sofrer o maior impacto e, acima de tudo, também no posto de vida cotidiana do trabalhador. Tanto daqueles trabalhadores que trabalham em aplicativos de transporte, como também das pessoas, dos demais trabalhadores que trabalham por conta própria, os profissionais liberais que têm que se deslocar ali ao longo das cidades para poder ofertarem os seus serviços. Então, de modo geral, os trabalhadores ou os profissionais liberais, aqueles que prestam serviços de reforma, reparação, também vão ser afetados. Então, o custo final para quem demanda esse tipo de serviço também vai se elevar e, especialmente, no que se refere ao transporte de produtos manufaturados e de bens, outros tipos de bens e alimentícios, também vão sofrer com esse aumento dos preços dos impostos. Para tentar controlar o aumento nas bombas, o governo federal negocia com a Petrobras uma redução do preço do combustível vendido para as distribuidoras. A previsão é de que a redução, que a Petrobras possa fazer de 13 centavos para poder, dessa forma, compensar o aumento dos preços finais aos consumidores que decorre da volta desses impostos. Então, de imediato, para tentar controlar e amenizar esse impacto no orçamento das famílias, o governo federal tem usado a estratégia de colocar a Petrobras como uma empresa que vai tentar mitigar esse efeito inflacionário.